Ei, 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 ei Sei que é pecado, mas não posso evitar O que é de novo não se deve começar Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Até evito de com ela conversar Os tempos dela não consigo nem falar Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Talvez quem sabe se eu tentasse Tudo que sinto lhe contasse Mas ela pode não gostar E para ele contar Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Sei que é pecado, mas não posso evitar O que é de outro não se deve confessar Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Até evito de com ela conversar Os tempos dela não consigo nem falar Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda